Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor da Aprenda Slalom e nesse vídeo de hoje a gente vai aprender a manobra Shep Shep do Slalom Freestyle. Para fazer o chap chap, recomendamos que você aprenda a fazer a posição V e A. Para isso, faça o movimento em X utilizando os braços para auxiliar. É mais difícil fazer a posição em A, por isso, deixe o peso do seu corpo concentrado na parte dianteira dos patins e deixe os pés voltados para dentro para não deslocar para trás. Além disso, a gente recomenda aprender a manobra Tip-Tap antes, pois ela vai te ajudar a entender como é feita a movimentação desta manobra. No primeiro passo, entre na fileira dos cones com a posição V. Mova um pé para trás e o outro para frente ao mesmo tempo e pare na posição A. No segundo passo, a partir da posição A, mova novamente os pés ao mesmo tempo para ficar na posição V no próximo cone. No terceiro passo, vamos ligar os dois movimentos para repeti-los continuamente. Use a ponta das rodas para poder fazer uma transição melhor e mais fluida. No quarto passo, vamos focar na postura corporal. Flexione bem os joelhos para permitir uma melhor movimentação das pernas e também mantenha o tronco ereto e levemente projetado para frente e utilize os braços para auxiliar na troca dos movimentos. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês tiverem também alguma sugestão de vídeo, deixem aí nos comentários, beleza? Também peço para vocês que curtam, comentem e compartilhem para mais pessoas poderem aprender, beleza? Valeu pessoal, obrigado! Tchau! 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 Tchau!